Fica frio, fica frio, fica frio Mano, é dourado pra bater? Não, tá corredendo Não, passou pelo lado, pai, passou pelo lado Ele passou fora, né? Ele passou fora Eu meio que ele me perdi, filho da puta Ele passou fora Traz de novo, traz de novo, ele não entrou Ele tá cansado agora Ele não entrou, foi por isso Não entrou, rapaz Se quem quer jogar meu peixe fora, você fala Corta a linha logo Não ri não, você não vai escapar, escapar Segura, segura, derrubar Segura, segura Vai subir Ai, ai, ai Eu escorro a outra agora, meu Deus do céu Eu vou só dar a linha ali, não pode segurar meu filho 10 a 0 pro lambari 10 a 0 pro lambari Eu vou te contar, meu filho Você gravou, já gravou Olha lá, já documentou, Rafael, você perdeu Já, pronto que perdeu Olha lá, olha lá